E aí pessoal, só de boa? Estamos saindo a cá do posto, não tinha nada hoje de bom aí. Para casa não é fazer o que? Trabalhar agora. Não me assusta não, rapaz. Sabe? Está bom para andar, né? Está gostoso, mas tem que andar correndo, né? Fazer o que? Sabe como é? É não, pode não virar mesmo não. Isso é louco. Já tomei um susto aqui vocês dois, vai vir cheio. Eu vi, eu vi. Falou, falou, falou. Sobe para a baseada, eu vi lá os caras saindo do trampo. Não pode vacilar mesmo não. Vacilou, pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum, pá, pá. Quer dizer que você passou no faro vermelho ou com a polícia do outro lado? Entendi. São Gabriel, é nóis. Gabriel, é o maninho ali gravando, é nóis. Valeu? Os caras estão loucão, mano. 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 muito cuidado radares novos é hoje tá fraco mesmo cara falou tá fraco sem naves para acelerar acelerar ser Ams, amg, jm, sei lá o que, am tudo. Vamos ficar vacilando em farol, mais por aqui. Ams, 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 ams. Ams, ams, ams. 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 Ams. Ams, ams. Ams. Ams, ams. 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 Cansado Que bom, polícia do outro lado Security Oi, tudo bom? Ah, tem outro farol ainda Cacete 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 Cacete